Serginho, já vou antecipar pra você que a chuva tá chegando aí, meu amigo. Então vamos falar sobre esse santo peixe, porque daqui a pouco você vai ter que buscar abrigo, meu amigo. Bom dia! Pois é, Trindade, estamos aqui em Varza Grande, aqui na Avenida Filito Miller, bem na entrada do bairro Paiaguás, onde a prefeitura está com ponto aqui. VG Santo Peixe, até sexta-feira. O meu amigo e a minha amiga e a dona de casa vai ter o peixe aí, ó, com qualidade, inspecionado pela prefeitura e fiscalizado. A Kelly, que é coordenadora do serviço de fiscalização municipal da prefeitura, pode nos passar mais detalhes de até quando, Kelly. Sexta-feira é o dia que termina, né? Exatamente, vai de hoje até sexta-feira, meio-dia. Meio-dia sim, até quando tiver o peixe, né? Porque o povo também tem o costume de deixar tudo pra última hora, então fica. Até o último momento que tiver um peixe dentro da caixa, tá vendendo. Kelly, são quantos pontos igual a este que tem em toda a Varza Grande? Então, Serginho, são nove pontos. A gente tentou atender toda a população de Varza Grande, sendo um aqui na Filinto Miller, nas proximidades do bairro São Mateus, e também nós temos no bairro Santo Isabel, na praça, no bairro Jardim Imperial, também na praça, além do Jardim Glória II, na praça do Jardim Glória II, na praça Áurea Brás, no Cristo Rei, na praça do Parque do Lago, além da Prefeitura, Fiotão e o Poder Legislativo, na Câmara Municipal dos Vereadores. Além do preço, que tá bacana aí pra população, o que a minha amiga e meu amigo podem encontrar aqui? Além do preço, um peixe de qualidade, né? Um peixe inspecionado, um peixe que tem, que passa pela inspeção, que sofre análises laboratoriais, não vai ter problema de coliformes e tudo mais, salmonela, garantindo a segurança alimentar pro consumidor final. Todos esses pontos estão sendo inspecionados pela Prefeitura e organizados também, né? Na verdade, ocorreu um chamamento público. Nós trabalhamos com o VG Santo Peixe desde outubro. Nós fazemos cotações pra ver os valores de mercado. Não é assim. A Prefeitura decide o valor. Não. Tem toda a questão do Tribunal de Contas. Nós buscamos os valores também no Tribunal de Contas, no Radar também. Porque ele foi um processo que é totalmente transparente. Se você entrar no portal da Prefeitura, no portal Transparência, você vai encontrar lá o edital, a errata, quando foi corrigido os locais e os valores dos pescados. Porque nesse meio tempo, teve a alteração dos valores dos pescados. E também a gente não pode estar prejudicando as unidades de beneficiamento de pescado que estão nos fornecendo os peixes pro consumidor na Semana Santa. Kelly, você me passou um detalhe importante, interessante aqui, uma informação, que eles saem lá do tanque e passam por uma inspeção no frigorífico, tem todo o cuidado. Ele é bem mesmo o cuidado. Sim. Eu creio que seja desde 2018 que não há mais a despesca. Tem que ser GTA. O animal tem que sair do viveiro, do tanque, tem que passar por uma unidade de beneficiamento de pescado. Um frigorífico, no qual ele vai sofrer a lavagem, com uma água, com uma quantidade de cloro adequado, vai sofrer a escamação, evisceração e chegando a filetagem, que vai gerar o filé ou a ventrecha, ou a banda também, como temos na relação de produtos nossos. Olha aqui, Trindade, tem vários preços aqui também. Inicia os preços aqui a partir de R$ 19,90, tá? Tem peixe com espinha, tem peixe sem espinha, tem o filé do peixe também, tem pintado, né? Que ele também, uma variedade grande, né? Tem pintado, claro, tem pintado. A gente tenta, assim, com os cortes tradicionais, aí tá a invenção da dona de casa, o que ela quer fazer também, né? Porque a gente não pode só fornecer um peixe inteiro. A gente viu, durante esses dois anos anteriores, a necessidade dos cortes de peixe. Principalmente a dona de casa perguntando, mas não tem filé? Uma ventrecha? Facilita a nossa vida também, né? Trindade, ó, o ponto aqui é muito fácil da minha amiga e meu amigo chegar aqui e comprar esse peixe, que é maravilhoso, Trindade, ó. E um detalhe também, o pessoal antigamente falava, ó, o peixe de tanque tem gosto de terra. Não existe mais isso, né? Não existe mais isso. O peixe hoje não tem mais isso, não. É, bem cuidadinho, Trindade, ó. O ponto aqui é o seguinte, a Avenida Filinto Miller, tá? Você vem aqui, ó, vai ter os semáforos bem na entrada do bairro Paiaguás. Minha amiga Kelly, tem mais alguma informação que você queria deixar para o nosso amigo? Não, é que nem você falou agora, né? Não tem mais gosto de barro. Peixe de viveiro ou peixe de tanque, ele tem várias tecnologias que ajudam a gente agora, hoje em dia. A qualidade da água é que influencia nessa questão do gosto de barro, esse off-flavor que nós, do serviço de inspeção, falamos, né? É principalmente a qualidade da água. Hoje em dia, as tecnologias para aumentar a qualidade da água são enormes. Vêm de vários lados. Pois é, Trindade, eu vou reforçar mais uma vez para o meu amigo e minha amiga, ó, que passa também cartão, maquininha de cartão, aceita Pix, ó. Peixe varia, R$ 19,90, a partir de R$ 19,90, tá? R$ 35,00, R$ 36,00, vai do gosto e do bolso de cada um. Mas o preço, Trindade, tá mais de conta aqui no mercado, ó. R$ 19,90, R$ 24,90, tem uma variedade. Você pode comprar, meu amigo e minha amiga, até sexta-feira. Ó, vários pontos aqui em Varja Grande, tem o VG Santo Peixe. Meu amigo, a chuva tá chegando, Trindade, começou a chegar aqui. Mas tem uma barraca bem cobertinha, estamos aqui embaixo. É com você, meu amigo. Serginho, você tá com o celular na mão aí? Há tanta coisa na cabeça. Você tá com o celular aí, Serginho? Tô com o telefone aqui. Já tem uma encomenda aí, dá uma olhada no zap, viu? É, tem uma encomenda? Tá bom, vou levar pra você. Aí, garoto, valeu, Serginho, muito obrigado. Ótima oportunidade pra você, o Santo Peixe, lá em Varja Grande. Dá uma acelerada aí, já garanta o seu, porque a partida agora começa a correria. E aí, quem deixa por último, pode ficar sem.